Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal da sorte, do bolão, da loteria. Então tá aí, gente, o bolão, 100 jogos do bolão da Loto Fácil, né, gente? Concurso 19, 1958. Tá aí o 100 jogos, boa sorte pela fé, por acreditar, por ser determinado, gente. O homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade. Isso aí vale pra qualquer aspecto, tá, gente? Em todos os sentidos. Então vamos lá, os 100 jogos. 10, né, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 jogos, tá, gente? Desculpe aí, porque é um aplicativo novo que eu tô aprendendo a usar aqui, e aí tá meio ruim ainda aí essa gravação, mas eu vou melhorando, tá, gente? Eu peço desculpa aí, mas é isso aí. Uma ótima noite, deve correr entre 20 e 21 horas. Meus parabéns e vamos aí torcer pra que tudo dê certo, né, gente? Então falou aí o Carlos G, o rei da sorte.